Salve galera do canal que eu digo com mais um vídeo para vocês. Galera, feliz demais, feliz demais realizando aqui uma conquista para o canal, uma nova câmera. Já faz tempo que eu estava querendo comprar uma câmera nova para o canal. A minha que está me gravando agora é uma Canon SL2 que já está dando alguns probleminhas. O touch às vezes funciona, às vezes não. Eu não posso ficar dependendo apenas de uma câmera. Se ela pifar, como é que eu vou trabalhar? Porque esse aqui é o meu trabalho. E assim, hoje eu trago uma Canon R50. É uma conquista, uma câmera feita para o criador de conteúdo. É uma câmera mirrorless, ou seja, sem espelho. Vai ser uma câmera menor que a minha Canon SL2, então vai me ajudar muito aqui no canal. Bom, talvez vocês estejam com dúvidas se vale a pena importar esse produto do AliExpress ou da China ou coisa do tipo ou comprar no Brasil. Dá só uma olhada no cardzinho aí que eu fiz um vídeo falando a respeito, tá? Eu resolvi comprar aqui no Brasil. No AliExpress ela custa cerca de R$3,800 a R$4,200. É o kit com uma lente principal que é, se eu não me engano, R$16,45 ou R$18,45. Se eu não me engano, não me lembro muito agora, mas a gente já vai ver. O vídeo está bem completo. Dá só uma olhada aí que com certeza vai tirar suas dúvidas. Eu resolvi comprar aqui no Brasil, tá? Apareceu uma promoção aí da Semana do Consumidor no site da Canon. No site da Canon estava R$5,200, né? Eu consegui um cupom de desconto ali de 20%, não, acho que 10% saiu por R$5,44. Então tem diferença de R$1.000 com relação ao AliExpress e eu resolvi não arriscar e comprar aqui no Brasil mesmo. Está muito leve essa caixa aqui, eu estou com medo, mas vamos abrir. Vamos para unboxing aqui. É porque, na verdade, é uma câmera leve mesmo, tá? Comprei no site da Canon, demorou bastante para chegar, eu achei que chegaria mais rápido, demorou aí cerca de uns oito dias aproximadamente e o AliExpress tem produto que está chegando com essa tal de remessa conforme agora, até em seis dias, né? Mas vamos lá, galera. Vamos abrir aqui, vamos ver se está tudo certinho, eu espero que esteja tudo certinho, a caixa está ok, parece que ela está aberta aqui, o lacre, né? Vamos ver, né? Aparentemente parece sim. Agora deu para perceber que a caixa está pesada, ó, está vendo? O lacre está meio aberto aqui. Então aqui nós temos a nova câmera do canal, que é a EOS R50. Ainda nesse vídeo eu vou fazer um comparativo com algumas coisas. Ela diz que a câmera 18, a lente 18-45, tá? Aqui vai falar a câmera preta, está com a lente 18-45. Só para vocês entenderem, essa daqui é uma câmera que tem um processador de GX, atualmente é o melhor processador da Canon, que equipa as R10, por exemplo, outras câmeras da linha R da Canon, mirrorless, com uma melhor performance, tá? Tem um foco bem interessante que é o Dual Pixel CMOS AF2, que é um foco extremamente rápido, tá? Um dos motivos que eu comprei essa câmera é por causa de uma tecnologia que ela vem implementada nessa câmera que tinha só nas câmeras top, tá? O que que é? É o tal do foco rápido. O que que é esse foco rápido? Ele é chamado de modo vídeo close-up, tá? Que significa que quando você coloca um objeto na tela, exemplo, quem não é CL2, quando eu coloco o objeto na tela, ó, você viu que demora muito para focar? Quando eu tiro, voltou o foco para cá. Coloquei lá, ó, tá vendo? Não focou, agora que focou. Eu tiro, ó, agora que focou. Então, aqui tem um foco extremamente instantâneo. Apontou o negócio na tela, minha mão, ele foca automaticamente e quando você tira, isso para quem faz review de produto, como eu faço aqui no canal, isso ajuda demais, tá? Uma outra, aqui os manuais dela, tá? Outros manuais. Uma outra coisa bem legal também é que essa câmera, não acontece com a minha Canon SL2. A Canon SL2, ela só grava por 30 minutos, ok? Essa daqui não, ela vai ter uma gravação de até uma hora de duração ininterrupta, direto, tá? E também eu gosto de fazer live, isso é muito bom, porque essa câmera tem uma conexão USB-C, ou seja, é plug and play, eu coloco o cabo USB-C nela, coloco no computador, automaticamente eu já posso fazer minha live. Agora, a Canon SL2, ela precisa de um aplicativo específico que não funciona muito bem, tá? Não funciona muito bem, e aí você precisa de um aplicativo para utilizar ela, né? E assim, gravando em 30 minutos, eu só posso fazer uma live de 30 minutos, senão vai acabar a bateria. Essa aqui eu posso fazer uma live aí de até uma hora, tá? Então o carregadorzinho dela, essa daqui, ela possui a bateria LP-E17, o que é legal, é a mesma bateria da minha Canon SL2, então, ou seja, eu posso aproveitar as baterias extras que eu tenho na minha Canon SL2, tá? Aqui é o cabo de força, deixa eu mostrar aqui pra vocês, nossa, tá bem fechadinho aqui, aqui é o cabo de força, né, do nosso padrão, ó que demora pra, né, às vezes eu tenho que trocar na tela, como eu tô fazendo agora, pra tentar dar o foco. Então, ó, então o cabo do carregador, tá? aqui provavelmente a lente, deixa eu tirar aqui, ó, ela vem com essa faixinha da Canon, que é padrão, normal, vem essa faixa da Canon, aqui ela vem com a bateria, a bateria original, claro, e é aquela bateria mesmo que eu tenho aqui da Canon SL2, tá? Ou seja, eu tenho umas três baterias aqui, ó, é a Canon LP, é a LP-E17, não sei se eu vou conseguir focar, e por isso que é ruim essa câmera, tá vendo, ó, eu tenho que tocar lá na tela pra tentar focar e ainda não tocou, tá vendo, ó, LP-E17, tá? Prontinho, e vamos lá, vamos ver a câmera aqui, vamos tirar, nossa, cara, que câmera minúscula, ó, nossa, a câmera é bem, bem pequenininha, é totalmente diferente da minha Canon SL2, né, ó, está focando aí, ó, tá vendo, ó, uma câmera bem pequenininha que vem o protetor dela, ela é menorzinha porque ela não tem os espelhos, né, então ela é menorzinha, ela tem o que ajuda demais também a Canon SL2 também, que é o visor articulado, o flip-out, né, você pode modificar o lado, isso é muito bom pra quem faz live, né, pra quem faz, ah, faz live na rua, ou até mesmo se grava, como eu gravo vídeos sozinhos, eu viro aqui e consigo me ver, né, na gravação, então ela vem com esse visor flip-out, como eu disse pra vocês, é uma câmera que tem um sistema de corretor de horizonte, o que é muito legal e um benefício que essa câmera vai ter, nossa, os conectores são bem pequenos, né, e outro benefício legal, é uma pegada boa, tá, galera, tem uma pegada ruim, não, outro benefício legal dessa câmera é que é uma câmera que grava sim em 4K, tá, a minha Canon SL2 não faz, a Canon SL3 que eu pensei em comprar faz, porém só entrega a 30fps, essa aqui entrega um 4K a 30fps e também 24fps, porém, o sensor dessa câmera ele é um sensor muito grande, pra você ter uma noção, esse sensor ele grava a 6K, tá, ele não vai entregar a 6K ele vai entregar a 4K, só que assim, se você tem um sensor que grava em 6K e entrega um 4K ele entrega um 4K com uma qualidade muito superior, né, ó, então aqui vem a lentezinha dela aqui no caso, as lentes delas, elas são lentes RF, tá, eu pensei muito antes de comprar essa câmera aqui porque a minha Canon SL2, ela tem um mount EFS, que são as lentes da câmera só que, com o adaptador correto, inclusive a Canon tem um adaptador, né, pra essa câmera eu posso utilizar as lentes da minha Canon SL2, Canon SL3, né, porque eu, inclusive eu já comprei ainda não chegou, né, ainda não chegou, que é o adaptador, né, você coloca o adaptador e aí você pode colocar as lentes EFS, que são da minha Canon SL2, Canon SL3 e coisa do tipo isso que é muito legal, ou seja, eu não preciso estar comprando lentes novas porque eu tenho lente 24mm, tenho lente também a 50mm aqui, tá, então deixa eu tirar aqui deixa eu colocar ela aqui, pra gente só fazer uma, ligar ela pela primeira vez nossa, ficou muito compacta, muito compacta mesmo, bem legal, muito leve pra trabalhar apesar que eu não coloquei a bateria, talvez ela não tenha bateria o lugar do cartão é o mesmo também, tá, deixa eu colocar aqui a bateria colocou bateria, não tem cartão no momento, deixa eu ver a trava eu não gostei muito não, a outra ela é só encostar, que ela já trava aqui você encosta e tem que puxar essa travinha pra ela encaixar é diferente aqui, ó, tá vendo, você puxa a trava, ela solta aqui você aperta, puxa do lado pra ela travar ó, acabei batendo no cabo da câmera aqui será que ela já liga? vamos ver se ela tem alguma coisa de bateria eu nem sei, ah tá, ó, aqui em cima, botão de ligar vamos ver se ela vai apresentar alguma coisa não, provavelmente ela deva estar sem bateria, tá galera? a gente já foi colocada, normalmente ela deve estar sem bateria vamos fazer o seguinte, eu vou carregar essa câmera aqui a bateria da câmera e aí, eu vou já fazer um vídeo comparando as duas, tá rapidamente, só pra vocês entenderem a porquê que eu comprei essa câmera aqui, tá galera, olha só, vamos lá, agora eu estou com as duas câmeras ligadas aqui ao mesmo tempo, desse lado nós temos a Canon SL2 e desse lado nós temos a Canon R50 pra vocês verem mais ou menos a diferença entre as duas ambas estão setadas na função TV, tá, que eu utilizo normalmente pra quando eu gravo com microfones de lapela já vou pôr os microfones aqui de lapela por enquanto eu estou somente com a captação do áudio das duas câmeras, tá então aqui vocês estão vendo a R50, tá vendo a captação do áudio dela sem nenhum tipo de adereço, artifício microfones de lapela ou coisa do tipo estou num ambiente aqui, né, de um cômodo aqui tem um ventilador ligado aqui atrás e aqui vocês estão vendo também a Canon SL2 e a captação do áudio dela, tá agora o que eu vou fazer? eu vou, antes de testar as funções aqui, que é importante trazer pra vocês eu vou conectar aqui o microfone de lapela nessa câmera galera, vamos lá, agora sim aqui eu estou com a câmera Canon SL2 e vocês estão escutando o áudio desse microfone de lapela, que está sendo gravado o microfone de lapela está só na Canon SL2, tá depois eu vou fazer, vou mostrar pra vocês esse áudio do microfone de lapela conectado aqui à Canon R50 mas aqui é pra falar um pouco de algumas funções importantes, tá uma coisa bem legal, por exemplo, da R50 é que assim, no caso da Canon SL2 a Canon SL2 tem somente a captação de pessoas facialmente, né ela tem o sistema de captação pelo rosto o diferencial da R50 é que a captação dela é bem mais precisa é pelos olhos, tá fora isso, ela tem um sistema que ela consegue identificar pessoas, carros e animais isso é muito bom na hora de gravar um vídeo e na hora de tirar uma foto, por exemplo, né uma outra coisa também bem importante dessas câmeras aqui eu não sei se eu falei, eu estou a mais ou menos aqui a um metro, mais ou menos, dessas câmeras e é claro, todas estão com a lente do kit no caso da Canon SL2, ela está com o kit 1855 e a R50 está com o kit 1845, tá agora é a função que eu mais busquei nessa câmera, o que me fez comprar essa câmera aqui vamos para essa câmera aqui, para você ter uma noção essa câmera aqui, ela não tem aquele sistema do foco close-up o que é o foco close-up? quando eu aproximo o objeto tá vendo como essa Canon SL2, ela demora bastante para captar ó, vou tirar ó, a demora voltou para mim agora olha aqui captou agora a esfera do dragão deixa eu tirar voltou para mim agora olha a velocidade já está setada na função close-up olha a velocidade do foco dessa galera, ó coloquei na frente ó tirei, foi em mim coloquei na frente tirei, foi em mim coloquei na frente tirei, foi em mim eu posso colocar até perto olha isso se eu colocar perto da outra tá vendo que o foco não vem de jeito nenhum mas de jeito nenhum até agora nada de foco essa daqui só aproximar aproximar que ela já consegue focar e assim para quem faz review de produto como eu faço essa função é extremamente interessante olha o tamanho do objeto que ela está focando galera, ó olha o tamanho desse objeto uma chave minúscula olha aqui vamos ver se ela foca não vai focar nunca sabe por quê? você precisa pôr a mão ó mesmo assim, ó tem que puxar bem agora que conseguiu focar já saiu de novo essa aqui é só aproximar da lente com a tecnologia close-up ela foca e isso faz uma diferença gritante para quem faz review de produto tá? só para finalizar eu vou colocar esse microfone aqui na R50 só para finalizar esse vídeo todo esse áudio que você viu esse microfone esteve conectado na SL2 bom galera é isso estou finalizando esse vídeo aqui com a Keyno R50 tá o áudio do microfone de lapela conectado à câmera espero que vocês tenham gostado desse vídeo se inscreve no canal e ativa o sininho vou deixar os links aqui caso você queira comprar uma câmera como essa na descrição do vídeo valeu até a próxima e falou comenta aí o que vocês acharam do vídeo e aí Tchau!